Era uma vez Uma grande família Que unida a vivia Com muita alegria Era uma vez Num mundo de amores Há outras surpresas Duendes e princesas Era uma vez Uma voz Tão brilhante Que eu sentia Tão perto Mas que estava tão distante Mas eu sei que o sol Eu sei que o sol Traz um novo dia E tudo pode acontecer E ao ver o sol E ao ver o sol Como por magia Eu sinto o teu beijo Que é tudo o que eu quero ter Quando eu penso em ti Quando eu penso em ti Fecho os meus olhos E penso que tudo Vai mudar Viver Num mundo De verdade E tudo o que eu peço Será Realidade E tudo o que eu peço Será Realidade É uma vez 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 k